Esse assunto é bastante delicado, a gente andou falando mais ou menos dele aqui na semana passada em relação a filhos de pessoas famosas. Lembra quando a gente comentou aqui que o Luciano Huck e a Angélica tinham indicado os filhos aí para uma terapia, tinham encaminhado os seus filhos, os dois mais velhos, o Benício e o Joaquim, para a terapia, justamente para eles aprenderem a lidar com essa história da fama dos pais, que eles são eles, os pais são famosos, eles ouvem muitas coisas, na escola, na rua, onde eles vão, às vezes as pessoas estão de olho, às vezes querem fotografar, aquela coisa toda, muito doida. A gente viu a história também da Fernanda Lima pegando um dos gêmeos que se achou famoso porque alguém quis tirar selfie com ele para explicar, escuta, não é assim, Você é você, seus pais são conhecidos, cada coisa no seu lugar. Enfim, existe filho de pessoas que são públicas, sobra para eles realmente. E isso aconteceu de uma maneira muito negativa e é o que os pais mais temem, não é? Em relação ao filhinho da Juliana Paz que faz a Bibi perigosa na novela Força do Querer. Então, estão brincando no condomínio com toda a criançada vizinha e de repente, não é? Ele ouve dizer que a mãe dele é uma bandida. Aliás, um dos coleguinhas chegou e falou, sua mãe é uma bandida. E aí? E aí, realmente ele ficou com aquilo na cabecinha. É falado de uma maneira forte, de uma maneira pesada, você leva um choque. Imagina com o quê? Com quatro anos de idade, três anos de idade, é muito difícil lidar com essas coisas, não é? Separar a ficção da realidade. E ele foi perguntar para a mãe dele. Ele foi perguntar para a mãe dele, mãe, você é bandida? Olha só que judiação, que peninha que dá, não é? E aí a Juliana, claro, conversou com ele, explicou a personagem, explicou o trabalho dela de novo. Falou para ele que a Bibi perigosa é a da televisão, é a que ela faz de conta que ela é, mas ela não é. Ela é outra coisa. Explicou de novo o que faz uma atriz. E aí ele ficou mais tranquilo. Mas eu acho que esse tipo de coisa deveria ser conversado no próprio condomínio, numa reunião que tiver. Porque é importante também que a criança que falou, não é? E as outras crianças que vivam ali, os pais conversem com elas também e expliquem a mesma coisa. Porque assim evita desse tipo de coisa se repetir. Então é importante que as outras crianças também não confundam personagem com ator. Que comecem a discernir uma coisa da outra. Se não for tudo, pelo menos desse, a mãe desse coleguinha, que é vizinho deles, que mora no mesmo condomínio, com quem eles brincam. Porque assim as coisas vão ficar mais fáceis. Eu acho que não é uma conversa de repreender ou de dar bronca e de falar, não, vem aqui, olha, vou te explicar. A mãe dele não é bandida, ela é uma atriz, ela faz esse papel, ela é essa personagem, mas é só lá na novela. A mãe dele não é uma atriz, ela é uma atriz, ela é uma atriz, ela é uma atriz.